Bom, a gente começa o vídeo pedindo desculpas, porque o vídeo da semana passada dessa série aqui acabou tendo, acho que uma hora e vinte mais ou menos vai dar depois da edição. E uma hora e vinte é um filme quase. Então é que na verdade a gente acabou se empolgando, a gente preferiu mostrar todos os detalhes do que de repente pular uma coisa que pra gente pudesse parecer óbvia. E depois alguém sentir falta de uma determinada informação. Hoje o que a gente vai fazer e provavelmente a finalização dessa etapa do Fusquinha do Mauro, a gente vai fazer a equalização dos carburadores. E a gente aproveita pra falar mais um pouco dessa configuração, que pra mim é a melhor de todas as configurações de carburação que você possa usar num carro. Eu acredito, não digo hoje que a gente está num mundo moderno aí com injeção e toda essa questão, mas eu acredito que antigamente a pessoa, um engenheiro projetava o motor, o engenheiro ou os engenheiros, não era um computador, ele projetava o motor, mas dependendo da carburação que você fosse usar, o motor teria uma personalidade diferente. Então você pega, por exemplo, um Fusca que seja um 1600, com um corpo simples, um PIC 30, vai ter uma borboleta 30, ele vai ter um Venturi 24 e assim por diante. Ele anda muito bem, ele anda muito bem, era a situação do Fusquinha da Katia, do Fuscatia, ou Fusquinha do Pascual. Ele chegou pra gente com essa configuração e é muito gostoso de você andar com um carro desse. O upgrade que a gente fez no Fusquinha da Katia foi uma dupla Solex 32, melhorada pra 44 e que provavelmente vocês já acompanharam aí e estão acompanhando toda a trajetória dessa dupla carburação que dá um excelente resultado e o investimento é, vamos dizer assim, relativamente baixo. Mesmo assim, o motor fica muito mais esperto, responde muito melhor do que com um carburador, mas nada se compara ao que se você for ver numa literatura técnica, é um coletor individual por cilindro, que é o que a gente tem aqui, é o que a gente tem em qualquer motor esportivo, e isso faz toda a diferença. O coletor individual, então por exemplo, você voltando pra fazer uma comparação com algo mais semelhante possível com esse motor, você tem desde o Porsche 356, que usava dois Solex 40, que é um carburador similar a esse daqui, só que era fabricado pela Solex. Então, ou seja, sempre coletor independente, um por cilindro, como todos, praticamente todas as motocicletas usam. E por que as motos usam? Porque a moto precisa ter um motor pequeno, leve e ao mesmo tempo tem que ter o máximo rendimento possível. Não adianta você querer ter quatro cilindros numa moto aí com um carburador pequeno, você precisa ter um motor pequeno, leve e potente. Depois do 356 você tem o 911, o 911 começou com seis carburadores Solex de corpo simples, três de cada lado, porque ele tem seis cilindros, é boxer também, e acho que pouco tempo depois, um ano, alguma coisa assim, um ano e meio, sei lá, ele trocou por dois carburadores triplos, dois Weber triplo, que a gente já teve a oportunidade, eu acredito, de mostrar num livro ou alguma coisa assim. Então você considera que um 356 era 1600 e usava uma carburação dessa e rodava perfeitamente na cidade, da mesma forma que esse carro vai rodar, tinha uma excelente autonomia. O 911 é um carro completamente domesticado, andava na rua numa boa, poderia ser usado por qualquer pessoa, mas tinha um excelente rendimento. Por quê? Porque essa solução aqui, se você souber configurar, se você souber regular perfeitamente, é a melhor e mais eficiente solução de todas. Claro, aqui você está no limite da eficiência, então, por um lado, isso daqui bem regulado é excelente, por outro lado, você está exigindo o máximo possível do motor, você não tem restrições ao fluxo de ar aqui de forma nenhuma, e se você não toma cuidado, você acaba detonando o seu motor, às vezes, por sair de giro, ou seja, passar da rotação ideal, principalmente na primeira ou na segunda marcha, se o cara se empolgar muito. Ainda mais no motor desse, isso claro, eu vou explicar para o Mauro quando ele vier buscar, ainda mais com o motor desse, que é um motor comum, sem preparação nenhuma, sem cuidados nenhum na montagem, e que se ele se empolgar muito com o pé, ele pode abreviar bastante a vida útil desse motor. Então, apesar de a gente ter uma carburação maravilhosa aqui, a gente precisa ter bastante, vamos dizer assim, juízo, principalmente em primeira marcha. Esse esquema de coletor individual aqui, você vai encontrar em todas as Alfa Romeo clássicas, que usavam duas Weber 40, ou seja, um Venturi por cilindro, as Ferraris clássicas também, sempre elas vão ter aí, ou se não na totalidade, grande maioria vai ter um coletor individual para cada cilindro, Lamborghini, mesma coisa, e isso daí é muito fascinante. Então, claro, a gente muitas vezes, a gente só vai ver um Lamborghini em livro, ou nos vídeos aí, e dificilmente vai ver um ao vivo, e infelizmente, muito menos, a gente vai ter condições de ter um, eu estou falando isso como uma pessoa comum, mas isso daqui, é o que mais aproxima a gente de um carro desses, apesar de a gente ainda estar tratando de um Fusca, mas um Fusca é a nossa grande paixão. Antes da gente fazer a equalização, eu acho que vale a pena a gente dar uma explicação rápida na diferença entre você ter um carburador para alimentar vários cilindros, e esse conceito do coletor individual para cada cilindro. Aqui a gente está abrindo uma exceção, a gente está desenhando um 4 cilindros em linha, então você imagina que aqui seja a entrada do coletor de admissão. Eu vou desenhar um coletor de admissão aqui rapidinho, um coletor de admissão bem simples, e você imagina que aqui em cima exista o carburador. Então, em um 4 cilindros você vai ter um ciclo de admissão a cada 180 graus. Então, 1, vai 3, 4, 2, e assim por diante. Quando a válvula de admissão abre, ela cria um vácuo relativo dentro do coletor de admissão. Então, supondo que a do cilindro número 1 tenha aberto, ela vai criar um vácuo relativo dentro do coletor de admissão. Esse vácuo vai puxar a mistura desde o carburador que a gente desenha a borboleta, igual do nosso, bem aqui. Vamos, imagina que seja um pique 30 aí, por exemplo. Então, o vácuo veio, o vácuo pelo movimento do pistão gerou um fluxo de ar aqui. Só que a válvula vai ficar aberta por 180 graus no máximo do virabrequim, em torno de 180 graus, um pouco mais, um pouco menos, na verdade um pouco mais. Então, você cria um fluxo, cria uma indução aqui, e de repente, quando você já tem toda essa movimentação aqui, essa válvula fecha. Toda a mistura de ar e gasolina que vinha aqui, de repente, levou uma portada na cara, a válvula fechou. Então, isso daqui gera um pulso e cria como se fosse um eco, vamos dizer assim, uma onda de choque, uma pequena onda de choque. Essa onda de choque, ela se espalha pelo coletor, mesmo porque quando existe essa onda de choque, que é, vamos dizer, ela é planejada no momento de desenhar um coletor de admissão. Então, às vezes, você olha um coletor de admissão de um motor de quatro cilindros, por exemplo, com um carburador, você vê uns formatos meio esquisitos. Às vezes, ele aproveita essa onda de choque que surgiu aqui, por exemplo, para ajudar na indução do cilindro número 3. E assim por diante. Então, você tem aqui, vamos dizer, um pulmão, um salão aqui, para o vácuo, para a mistura que está numa pressão inferior ao que está aqui em cima. Ela, devido às ondas de choque, ela vai ficar dançando de um lado para o outro. Então, você imagina que a onda de choque começou com muita força aqui, mas quando ela encontra todo esse salão, todo esse espaço, ela vai perdendo força. E ela pouco ou nada reflete aqui no carburador. Você pode até imaginar a borboleta nessa situação aqui completamente aberta. A borboleta completamente aberta. Então, dificilmente ou de forma quase que desprezível, você vai ter, vamos dizer assim, um eco vindo aqui pela garganta, pela borboleta do carburador. Porque existe muito espaço, existem muitas curvas aqui que acabam absorvendo e os outros cilindros também são alimentados. Então, você pega no exemplo do Fusca, você tem um Venturi 24, uma borboleta 30, um Gicler principal 125. Por incrível que pareça, um Venturi 24 alimenta muito bem o motor e dependendo da situação, em torno de 4.000 RPM, até mesmo na quarta marcha, por que não? Se o motorzinho estiver bem regulado. O que acontece quando você monta uma dupla carburação, por exemplo? Bom, eu não estou com vontade muita de desenhar hoje, então eu desenhei aqui o cabeçote do 1600, do Fusca 1600. Complete aí na sua imaginação um coletor de admissão aqui, uma borboleta de um Solex 32. Ou para quem não tem medo de ser feliz, uma borboleta modificada para 34. Aqui também, cilindro 3 e 4. A polia está aqui, dinam. A gente tem aqui o trabalho dividido entre dois carburadores que, teoricamente, se estiverem bem ajustados, da mesma forma que a gente fez no Fuscatia, eles devem abrir e gerar o mesmo sinal de vácuo nos dois coletores de admissão. Qual a característica aqui do Fusca? A ordem de ignição, justamente pela própria construção do eixo comando de válvulas, para você poder aproveitar o cami de admissão do cilindro 1, ele vai ser o 3 e assim por diante para todos os camis. Você tem uma ordem de ignição que não é 1, 3, 4, 2 a normal, que seria 1, 3, 4, 2, que seria a ordem normal de um 4 cilindros em linha. Você acaba tendo 1, 4, 3 e 2. Então, em uma determinada situação, depois do, por exemplo, depois do 2, vem o 1 e depois do 3, do 4, vem o 3. Ou seja, em uma câmera lenta, muito lenta mesmo, esse carburador, quando você criar um sinal de vácuo aqui, ele vai alimentar o cilindro número 2. Depois, quando essa porta se fechar para a mistura, a indução que foi gerada aqui no duto de admissão, na borboleta, vai poder alimentar o número 1. E a mesma coisa vai acontecer desse lado aqui. Talvez fosse mais interessante você ter um, vamos dizer, um coletor dividido, por exemplo, para o cilindro 1 e para o cilindro 3 alimentaria um carburador, e para o cilindro 4 e o cilindro 2 alimentaria outro carburador. Por que não foi feito dessa forma? Provavelmente ia aumentar a complexidade do coletor e não faria, vamos dizer assim, não daria um, não seria justificável, nem do ponto de vista da economia, nem do desempenho, um coletor feito dessa forma. Mas aí você imagina que esse carburador vai trabalhar metade do ciclo, aí vamos dizer assim, ele vai descansar, e depois esse vai trabalhar metade do ciclo e vai descansar. Esse tempo de descanso, quando essa válvula abriu, ele veio, depois essa válvula abriu, você gerou mais indução aqui, de repente essa fechou, vai demorar para essa daqui abrir de novo, porque aí veio para essas duas. O que vai acontecer com a mistura aqui? Vai gerar de novo o eco, e aqui por ser talvez mais curto, talvez ele atinja o carburador, e até ultrapasse a parte da borboleta, eventualmente chegando no Venturi. O que acontece com esse pequeno eco se ele chegar no Venturi? É quase como se a mistura engatasse a ré ali, ou pelo menos desse uma vibrada. Na prática, o ar não está descendo assim, ele está descendo assim, como se ele estivesse vibrando no Venturi. Então quando ele chega no Venturi e faz isso, é quase como se ele puxasse, vamos dizer assim, duas vezes a mesma quantidade de gasolina. Então isso é um fenômeno que pode ocorrer em uma situação de dupla carburação. Meu desenho horrível agora dos dois coletores que estão lá no Fusquinha do Mauro, você imagina que existem duas borboletas em cada um deles, 40 milímetros, e aqui está o conceito do coletor independente. Então você não tem comunicação desse com esse, nem desse com esse. Qual que é a vantagem? Você tem a máxima eficiência, desde o Venturi até a válvula de admissão, você não tem a única restrição de fato que existe aqui, não existe aumento diário, não existe um salão, não existe absolutamente nada, existe simplesmente a válvula abrindo, gerando uma depressão aqui, essa depressão puxando a gasolina desde o carburador, e se você estiver com a borboleta relativamente aberta, passada os furos de progressão, você já gera um sinal de vácuo aqui no Venturi que eu desenhei, aqui em corte. Você tem um aumento, a ideia do Venturi é gerar um aumento de velocidade do ar, porque se ele está sendo puxado num tubo tão largo, de repente ele tem um estreitamento, você tem, para ter o aumento de velocidade, você tem uma queda de pressão. Então, você tem uma queda de pressão, essa queda de pressão é que vai puxar o combustível e atomizar ele pela velocidade. Então, se você não tiver uma velocidade relevante aqui, você não consegue gerar micro gotículas de gasolina, você acaba fazendo a gasolina sair numa forma, em gotículas maior, e aí você não tem uma queima tão boa. Então, a gente vai fazer a equalização e a gente vai fazer pequenas observações ali, de acordo com o que a gente for percebendo, de como que você consegue contornar isso. Apesar de que na semana passada a gente já comentou que, na minha abordagem, na minha experiência, eu já mudaria o Venturi para um 26. Bom, qual que é o efeito, vamos dizer assim, que você pode quase que considerar indesejável aqui? Quando a válvula fecha, o eco aqui vai ser muito maior e, vamos dizer, audível para o Venturi. Então, aqui, com certeza, a mistura vai passar dessa forma. Ou seja, ela quase que vai se carburar em algumas situações duas vezes. Porque ela vai descendo assim dentro do duto. Porque a válvula abre, aí ela fecha. Aí ela abre, aí ela fecha. Então, você tem pequenas ondas de choque fazendo com que o ar vibre aqui dentro. Então, como diria um amigo meu, um amigo de infância meu e boa parte do que a gente sofreu para aprender de carburador numa era pré-internet, pré-eBay, pré-Amazon, foi simplesmente lendo oficina mecânica, exalando o cheiro eterno de gasolina, tanto eu quanto ele. E fazendo pequenas modificações que hoje, em um vídeo, a gente consegue condensar aí o meu sofrimento dele. Vamos dizer assim, um vídeo de meia hora tem um sofrimento nosso de dois ou três anos aí, de coisas que a gente sofreu muito para aprender. Então, por exemplo, para quem acha estranho, ali a gente está com o Venturi 28. O área eu não lembro mais quanto que era, acho que era 200. O principal era 115, eu acho que é isso. O principal era 115. Pô, Tonela, então o do Fusco ali é 24, o do Fusco ele é 24 e ele está usando um 125. Aqui você está com 28, está com 115. Pô, então deixa eu fazer uma regra de três aqui. Daqui para cá tem uns 15%, então eu vou aumentar isso daqui uns 15%, pelo menos vou colocar logo uns 150 aqui. Vai, se você quer o que todo mundo faz, enfim, é o, vamos dizer, é o grande erro que todo mundo comete. E seguindo esse erro vem outro. Olha, eu coloquei uma Weber 40 e o meu carro agora dobrou o consumo. Claro, claro que dobrou o consumo. Você às vezes faltou esse conceito. Faltaram alguns conceitos aí e para finalizar essa pequena explicação com a frase desse meu amigo, às vezes eu estava justamente questionando números assim, ele é engenheiro mecânico. Hoje ele é engenheiro mecânico, não é porque ele estava começando os estudos. Um dia ele virou para mim e falou uma grande verdade. Não é você que tem que gostar do gicle, é o motor. E essa foi a maior verdade de todas. Então não adianta eu falar para você que você vai usar esse gicle no seu motor, se de repente isso daqui no seu motor, na sua realidade, dá excesso. Ou se na sua realidade está dando falta. Então, como eu sempre falo nos nossos vídeos, use como referência, como mais uma das informações, como um ponto de partida, e chegue no seu objetivo. Da mesma forma que eu falo que a boia do PIC 30, você pode medir entre 38 e 39 milímetros aquela altura, tem cara que considera isso uma heresia, porque afinal o Solex nunca deu essa medida. A Solex não deu, eu dei pela minha experiência. E todos os carros que a gente coloca, essa regulagem funciona ou não funciona, Alan. O que você acha? Funciona sim. Então, eventualmente você vai ter um problema por causa de uma junta diferente, ou por causa de uma agulha com alguma alteração, mas em 90 ou 95% dos casos funciona. Então a gente vai fazer equalização agora. Eu quis falar um pouco sobre isso daqui para que a gente se livre, vamos dizer assim, de conceitos aí que já estão às vezes enraizados na gente, e que tornam difícil a gente enxergar algumas mudanças aí que, como diria esse meu amigo Paulo, você tem que enxergar o que o motor quer e não o que você quer. Antes de começar a equalização, alguns parâmetros e alguns conceitos eu vou me basear no que eu aprendi nesse livro aqui. Por exemplo, a sequência de equalização, o que dá para fazer e o que não dá. Esse aqui é um livro que você compra relativamente barato. O Rodolfo também tem esse livro, se você quiser. E é um livro bastante interessante. E caso você ainda não esteja apaixonado por um carburador desses, um livro desse, sem dúvida, vai fazer você se apaixonar perdidamente. Então agora a gente vai fazer, vamos começar a fazer o serviço. Do vídeo da semana passada, quando a gente andou com o carro exatamente da forma que os carburadores saíram da caixa, eu não ajustei marcha lenta, eu não ajustei mistura, eu não ajustei nada, porque eu quis colocar à prova o que o fabricante alega, o que o fabricante afirma, que ele fala que já vem regulado. E veio, porque o carro andou e andou muito bem. Como eu já tinha comentado antes, por esse ser um motor original, absolutamente montado, vamos dizer, sem nenhum cuidado voltado à performance ou com essa intenção, eu acho que a carburação se saiu até bem demais. Na semana passada eu comentei que existia um pequeno, vamos dizer, um buraco, o que o livro ali diria, se eu fosse um carro metido à besta, eu diria que seria um flat spot na carburação. Que o circuito de progressão já deu todo o potencial dele, mas o circuito não gerou um sinal de vácuo o suficiente para puxar do circuito principal. Quais seriam as alternativas para você corrigir isso? A minha preferida, a minha preferida nesse caso, seria reduzir o Venturi. E é o que, se o Mauro tivesse decidido a ficar com esse setup e falasse melhor o carro para mim, eu arrumaria quatro Venturi 26, colocaria. Não mudaria, não alteraria em absolutamente nada a giclagem de início. Por quê? Primeiro, porque a gente está com uma gasolina que hoje tem praticamente 30% de álcool. Então ela já tem um poder energético menor, já tem uma densidade maior, ela é mais pesada por conta do álcool do que uma gasolina de verdade. Então a gente precisa, vamos dizer, ir para o lado um pouco mais rico da mistura. Eu posso aumentar o giclê ou eu posso reduzir o Venturi. Então normalmente o mais prático é você aumentar o giclê, com isso às vezes você melhora o... Some o buraco, mas você acaba aumentando o consumo porque você está com um giclê maior do que o que você deveria. E por que isso? Porque aí você com um giclê maior, você tem uma menor velocidade da gasolina passando, porque ela passa com mais folga, ela tem mais espaço para passar e ela não atomiza da mesma forma que com o giclê menor. Outra alternativa além do 26 seria a gente considerar a troca dos 4 giclês de marcha lenta. Porque eu já tenho um vídeo e eu espero que a maioria das pessoas que estiverem assistindo agora a gente já tenham entendido esse conceito dos furos de progressão, de como funciona a progressão. Eu lembro que eu fiz um desenhinho mais ou menos assim. Então aqui, vamos dizer, no meu polegar você tem a mistura ar e gasolina fornecida pelo giclê de lenta. Aqui é o parafuso da mistura e aqui está a borboleta, sempre nessa posição, aqui em cima do primeiro furo de progressão. Você abriu o primeiro furo de progressão, ele aspira por aqui e na parte de cima da borboleta ele está ajudando a enriquecer, empobrecer a mistura que está vindo desde aqui. Ou seja, o giclê de lenta, ele é muito mais rico do que você precisa para alimentar o motor de lenta, porque ele precisa alimentar o motor. Aqui você tem esses três puxando o ar, esse aqui puxando o ar e gasolina e tudo saindo por aqui. Quando você fechou esse, é uma entrada a menos de ar, você enriqueceu a mistura aqui. Quando você abriu esse, você enriqueceu mais ainda a mistura aqui, porque você tem uma saída que vem desde aqui de cima, o parafuso da mistura que você ajustou a lente e dois de ar. E assim por diante, quanto mais você vai abrindo a borboleta, mas você vai, vamos dizer, enriquecendo aqui, enriquecendo não, porque o fluxo de ar está aumentando. Então você vai mantendo a mistura ar, a mistura gasolina e ar que está vindo pela fresta da borboleta constante. Chega um momento que a borboleta começa a abrir mais, você já não tem uma velocidade tão grande do ar aqui lambendo a parede do corpo do carburador para puxar a mistura por aqui. Então aí você já precisa que o circuito principal já tenha um sinal de vácuo forte o suficiente para puxar. Se você não tiver, o que dá para fazer aqui também? Se você aumentar um pouquinho esse gicle, você vai enriquecer a mistura. em todas as situações, além da marcha lenta, quando você começar a subir aqui, o que é muito, vamos dizer assim, muito benéfico, você sente isso no pé, porque você passa a acelerar menos, isso dá toda a diferença. E às vezes você está com a mistura, vamos dizer, aqui nessa fase, você passa a ter um pouquinho de excesso, que acaba compensando quando a borboleta abre mais alguns graus aqui, você acaba gerando o vácuo necessário para puxar pelo Venturi. Então aqui a primeira alternativa e a mais barata talvez fosse a gente substituir os gicles de lenta. A minha alternativa, pelo que eu andei com o carro, vai ser, se a gente tiver que fazer essa modificação, vai ser 4 Ventures 26. Talvez a gente atue ainda na medida do gicle de lenta. Hoje de manhã, enquanto a Bianca estava na escola, eu aproveitei que o motor estava frio, eu quis conferir quanto estava aberto cada parafuso da mistura, porque o pré-requisito, quando você tem dois carburadores gêmeos igual esse, é que todas as regulagens sejam idênticas em cada um dos corpos dos carburadores. Então o número de gicle que tem que ter aqui de lenta tem que ter nos outros 3, o principal, o tubo emocionador, o de ar, tudo tem que ser exatamente igual. E o número de voltas, tanto do bypass, que é aquele parafuso, que é uma passagem de ar para você ter a posição inicial da borboleta exatamente em cima do primeiro furo de progressão, e não abaixo e nem acima, porque senão você já perdeu a função desse furo de progressão, a função do bypass é, por exemplo, você deixa ele fechado, se você estiver usando num Fiat Uno Mille 1.0, e você vai ter que abrir ele algumas voltas, se você estiver usando num motor 4100 da GM, para manter a borboleta na mesma posição. Alternativas ao bypass, às vezes alguns carburadores, principalmente da Solex, eles têm um furo no meio da borboleta, às vezes o cara olha e fala, nossa, um furo na borboleta, alguém mexeu, fizeram esse furo, algum mecânico, não foi o mecânico, foi a fábrica que fez, justamente para dar uma entrada de ar ali, para manter a posição da borboleta no ângulo certo ali. Aí o Zelão vai lá e fala que o mecânico fez aquele furo e ele fecha o furo, porque o mecânico é ele, e aí na verdade o que acontece? A mistura fica mega rica e você passa a ter que acelerar ele muito, você perde toda a progressão. Então você tem que ter o conceito do que você está fazendo. Aqui, a minha primeira modificação seria essa, a segunda seria o giclê. Antes disso, o que eu fiz? Eu conferi quantas voltas, não mexi no bypass de nenhum, tá Bianca? Eu conferi quantas voltas estava aberto cada parafuso da mistura. Uma volta e três quartos, cada um, tá? Uma volta e três quartos. Teve uma coisa que não apareceu no vídeo da semana passada, mas que eu percebi bastante quando o carro estava na... Em algumas situações, quando a gente acelerava o carro, ele dava um pequeno retrocesso pelo carburador, e aleatoriamente, ou por aqui, ou por aqui. E o que seria esse retrocesso? Um pequeno foguinho, que sai e faz... Um pequeno estouro. Claro que para a gente estar nesse nível de regulagem, as válvulas já estão reguladas, o óleo eu já troquei, as velas foram revisadas, ponto de ignição, não tem o que discutir. Não adianta você querer fazer o que a gente está fazendo, ou discutir o que a gente está tentando discutir aqui, se você não sabe nem que folga de válvula que você está usando, se você não sabe o avanço que você está usando, tá? Então essa daqui é a última das regulagens. Então eu percebi quando a gente estava andando, não sei se vai aparecer isso em algum vídeo, porque infelizmente o som é tosco dessa câmera, mas a gente ouve em algumas situações um pequeno historinho, que vinha daqui dos carburadores. O que isso pode indicar? Uma mistura de, vamos dizer, de marcha lenta ou do início da progressão muito pobre. Dá para enriquecer a mistura da progressão? Dá. E como? Dá para enriquecer trapaceando com o carburador, sem trocar o gicle de lenta. Primeiro porque eu não tenho nada aqui, não tenho quatro gicle de lenta desses carburadores, na medida que eu gostaria, que seria dois e meio a mais, ou talvez cinco a mais. Eu não tenho nada disso. Então você imagina a seguinte situação, um dedinho minúsculo aqui, mindinho, onde tem um parafuso da mistura. Esse daqui, mostra aqui. Esse aqui é o meu dedo mindinho. Esse aqui. Está aqui o dedo mindinho. Então a borboleta está aqui. E você, usando o tradicional bom senso, você deixa o motor aquecer. Imagina um pique 30. Abre esse parafuso e vai fechando ele devagar. E vai fechando ele devagarinho. O motor começou a oscilar, você volta ele um quarto de volta, meia volta e vê se ficou tudo bem. Quanto mais apertado, menos mistura vai sair embaixo da borboleta. Quanto mais solto, mais mistura vai sair. E você enriquece a mistura. Só da marcha lenta? Não. Por quê? Porque você imagina que quando você abrir aqui, você já tem uma mistura mais rica aqui, porque o parafuso está aberto. E você enriqueceu mais ainda quando você descobriu esse furo de progressão. Então, antes de trocar o gicle de lenta, você pode trapacear com o carburador. Que não é trapacear, na verdade. Você vai estar enriquecendo a mistura justamente para ele não dar aquele pipeta, pouco, que está indicando que é a mistura pobre. Então, o que seu pai fez, Bianca, enquanto você estava fazendo a prova? Eu abri de uma volta e três quartos para duas voltas e meia, sem ligar o motor. Sem ligar o motor. Depois eu liguei, para ver o que tinha acontecido. A marcha lenta não se alterou. Vai embora. A marcha lenta não se alterou, mas os pequenos estouros pararam de acontecer. Ou seja, eu consegui enriquecer a mistura sem gastar um centavo. Simplesmente abrindo três quartos de volta cada parafuso da mistura. Então, eu considero que a gente está bem próximo do ideal. A ideia do vídeo é o quê? A gente equalizar. O primeiro ponto, segundo aquele livro, para a gente equalizar, é a gente fazer todo esse acionamento trabalhar em conjunto. E a gente já fez ele geometricamente trabalhar em conjunto. A gente tem a marcha lenta aqui, a gente tem a marcha lenta ali. Não mexi daqui nesses dois parafusos. Eu não mexi nesses parafusos, porque ele já veio regulado. E depois que a gente acelera ele aqui por todo, ele não tem movimento aqui e ele não tem movimento do lado de lá. Quando que a gente conseguiu fazer essa regulagem? Semana passada. Eu e a Bianca falando sobre triângulos, a gente conseguiu deslocar isso daqui para cá. Então, a gente tem uma pequena diferença aqui do acionamento. Tá legal? Então, o primeiro ponto, vamos dizer, se você vai fazer a equalização, seria quatro parafusos da mistura, os quatro na mesma posição. Claro, você tem que estar com a giclagem já. A equalização é depois da regulagem. Então, os quatro parafusos da mistura já estão no jeito. Aqui o acionamento já está no jeito. Já está no jeito do ponto de vista geométrico. O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar isso daqui, o equalizador do Rodolfo. A gente pode pegar o equalizador do Rodolfo, colocar aqui. Olha que bonitinho. Ele foi feito para ficar aqui, né Bianca? Ele não foi feito para você colocar no carburador de uma ratoeira. Você pode colocar ele aqui com o motor ligado e você vai ter uma leitura para esse cilindro, você vai ter uma leitura para aquele cilindro e para os outros dois do outro lado ali também. pontos a considerar. Claro, tudo regulado. Válvula regulada, ponto de ignição. Isso daí a gente nem coloca na equação aqui que possa ser uma variável, porque não pode mais ser uma variável nessa hora. Se você está medindo aqui, tem dúvida em relação à válvula, você está perdendo seu tempo. Essa boca pode dar diferente daquela? Pode. Pode dar diferente dessa? Pode. Pode dar diferente dessa? Não seria legal, porque a gente compartilha aqui o mesmo eixo de borboleta. Na tonela, tudo bem, mas e se der diferença desse para esse? Aí o que a gente vai fazer em primeiro lugar? vai confirmar se os dois parafusos da mistura estão exatamente virados no mesmo número de voltas. Sim, eles estão exatamente o mesmo número de voltas. E aí o que você pode fazer? Você pode desligar o motor e aí você vai ter que atuar no parafuso de bypass. Ou você vai ter que, dependendo da marcha lenta que você tiver, ou abrir o que tiver com o menor vácuo ou fechar o que tiver com o maior vácuo. Vai depender dos outros três. Na verdade não vai ficar, vamos dizer, se tiver esse e esse igual e aqueles dois diferentes desses, você não vai mexer no bypass, você vai mexer no batente da borboleta. Agora, se tiver todos iguais, menos o cilindro número 4, que a leitura dele tiver diferente, aí você não vai mexer no batente da borboleta e você vai mexer sim somente naquele bypass. Então, o que eu vou fazer agora? Vou ligar o motor, a gente vai deixar ele esquentando uns 5, 10 minutos, a gente vai deixar ele esquentando bem, para a gente poder fazer essa medida. Bianca, mostra aqui, aqui onde tem essa peça, um bloco fundido aqui no corpo desse carburador EMP, numa Weber 40 ou 44 original, você tem aí o afogador. E o afogador, ao contrário dos modelos que a gente conhece, dos modelos que a gente conhece, não é nenhuma obstrução aqui em cima, tá, e sim, é um enriquecimento do circuito de marcha lenta, para não existir nenhuma restrição aqui. E vai um cabinho de aço lá, que simplesmente libera um gicle suplementar para o circuito de marcha lenta. Esse daqui não tem, porque ninguém mais quer usar, o propósito de você usar esses carburadores aqui, não é você se preocupar, porque o carro não está parado, ligado em marcha lenta. Por outro lado, essa dupla, ela faz a mistura de uma forma tão precisa, o carro está frio, pode mostrar colocando a mão em tudo, Bianca? O carro está absolutamente frio. Eu vou dar a partida, provavelmente sem encostar no acelerador, e ele já vai parar ligado, tá, fica mostrando, não precisa parar. Aí, ele já fica na marcha lenta, provavelmente depois que esquentar, ela vai subir um pouco. Mesmo frio, quando a gente precisa de uma mistura mais rica, para que ele funcione, que era quando a gente tinha mais retrocesso, ele já não está mais dando. então a gente vai deixar ele esquentar cinco minutos, para poder fazer a equalização. Bom, ele já esquentou os dez minutos, e agora a gente vai medir o sinal de vácuo, para ver aonde está marcando aqui. em torno de quatro. Vocês lembram que no Fusquinha da Cátia, isso daqui chegou a oito, ou seja, a gente está com metade, a grosso modo. E por quê? Porque a gente está pegando um cilindro só. Aqui deu quatro, vamos ver esse daqui. É daqui, Bianca, é mais fácil, encostando o acelerador sem querer. Ele está quatro também. Vocês percebem, que o ponteirinho está fazendo assim, isso confirma aquilo que a gente falou alguns minutos atrás, que a gente tem pulsos aqui. E uma das funções dessa corneta, é evitar que a gasolina que acabou de ser, vamos dizer, incorporada ao ar no Venturi, ela volte para cá e cai aqui. Na verdade, ela fica, vamos dizer, talvez até condensada aqui em torno da corneta. Essa é uma das funções. outra função é ajudar a gente aqui. E a principal é ser linda. Então aqui deu quatro, vamos ver esse daqui. Esse está com quase cinco. E o de trás, a mesma coisa, está no risquinho de cima. Felizmente, esse está igual a esse, ou seja, não vou mexer no Bypass. Esse daqui está igual àquele, não vou mexer no Bypass. Mas esse daqui tem um sinal de varro menor, ou seja, essa borboleta está mais fechada do que aquela. Certo? Então o que eu vou precisar fazer aqui? Como a marcha lenta não está me agradando, está baixa, eu vou acelerar esse. Se eu achasse que ela estivesse muito alta, eu soltaria esse daqui. Então na verdade, eu vou virar aqui um quarto de volta, talvez até menos, até ele bater no... Olha lá. Cinco. Desculpa. Cinco. Vamos voltar naquele. Cinco. Então agora a gente chegou na regulagem legal. O que eu vou fazer? Eu vou soltar agora, vou desligar o motor e vou soltar e vou fazer a regulagem da vareta. Prontinho. Foi só fazer um pequeno ajuste aqui, e a gente percebe que as duas estão bem reguladas agora. Teoricamente, está perfeito e eu acredito que na prática também vai estar. O que eu vou fazer agora, só para a gente ver se dá para fazer a mesma coisa que no caso do Fusca da Cátia, eu vou colocar a roelinha calçando, vou colocar desse lado aqui e aí a gente mede para ver se está igual na progressão. e aí vem, roda lá. Fica bem mais baixo. Então o que eu preciso fazer, sem mexer ali, deixa eu ver se não é falva no mecanismo. O que aconteceu? Quando eu coloquei a arruela lá, eu percebi que essa pequena folga estava simplesmente atrasando aqui na hora de puxar. Então eu preferi segurar aqui com a mão e aquela pequena diferença foi o que a gente compensou. Então deixa eu desligar o motor agora, Bianca. Bom, já está equalizado, agora a gente vai dar infelizmente a nossa volta de despedida dele nessa primeira etapa. Mas felizmente ele vai voltar em breve, a gente vai se divertir muito ainda com esse carro. Quando eu falo a gente, não é eu e a Bianca, a começar pelo Mauro, Rodolfo, eu, a Bianca e todos vocês que estão acompanhando a gente. Porque a gente não vai deixar de mostrar absolutamente nada para vocês. Então agora, para eu garantir o meu espaço no céu, eu vou colocar o filtro de ar que eu não tinha montado até então. E por que eu não tinha montado? Porque eu queria fazer a equalização. Eu queria fazer a equalização. Pô, Tonela, mas e a corneta lá dentro? A corneta fica, não é a questão estética. Claro que a questão estética é muito interessante, mas a corneta vai ficar lá dentro por causa daqueles pulsos. A corneta ajuda a manter, vamos dizer, a coluna de ar, o peso, vamos dizer assim, do ar. Então a coluna de ar sendo mais alta é igual quando você tem uma caixa d'água baixa e o chuveiro no térreo, ou quando você coloca uma caixa d'água nas alturas ali. É como se isso daqui fosse, vamos dizer, um potencializador da coluna de ar, vamos dizer, que está dentro do carburador. É para reduzir, de certa forma, essa pulsação. Se você tira a corneta e tem uma ferramenta que possa medir para você, aumenta a pulsação. Por isso que às vezes você vê naqueles vídeos antigos de carros exóticos dos anos 60 e anos 70, aquelas cornetonas. Aquilo não era para ser bonito, não era para chamar atenção. Aquilo tinha a função que a gente está explicando agora. É que a gente fica maravilhado com essas coisas e desde moleque você fica pensando naquilo sem parar, até o dia que você vai conseguir ter alguma coisa parecida. E está aqui, o Mauro já tem o dele. Agora eu vou colocar a borboletinha aqui, vamos montar do outro lado. E vamos dar a volta, Bianca, que a gente tem muito o que fazer ainda hoje. Chegamos aqui na pista de teste. A gente está aqui na linha de largada. E a gente já percebeu, enquanto a gente estava vindo para cá, que o motor já mudou o comportamento dele. A gente percebe que aquela falta de torque que a gente tinha em baixa rotação, para não dizer que ela desapareceu, ela já diminuiu muito. Estou acelerando menos e ele está andando mais, olha. Vou jogar já a segunda marcha. Olha. Então ele está indo muito bem. Aquele buraco que a gente tinha na transição, aparentemente os três quartos de volta que a gente abriu, cada parafuso da mistura, foi, se não a solução, mas foi quase que a melhor coisa que a gente poderia fazer sem fazer a troca do gicle de lenta e sem mexer no Venturi, que a gente não vai mexer por enquanto. Olha, não sente mais o... Olha, aquele buraco, a transição, olha. Olha, aqui seria a transição e ele está indo muito bem, olha. Então, aparentemente... Vamos lá fora um pouquinho, Bianca. Aparentemente, tudo que esse motor precisava, vamos dizer, como ponto de partida para ele sair, foi abrir três quartos de volta cada parafuso da mistura. A equalização que a gente fez, ela torna o funcionamento do motor muito mais regular, mas ela não supriria, ela não contornaria aquele buraco que a gente estava tendo. E com certeza, essa pequena enriquecida na mistura, proporcionada pelo foro de progressão, é o que deu toda a diferença. Bom, o carro ficou, vamos dizer, pronto para essa primeira etapa. Se a gente fosse manter esse motor, eu acredito que daria para a gente fazer mais alguns ajustes aí na parte de carburação, eu ainda insistiria no Venturi 26, tá? Acima de qualquer outra modificação, não trocaria nem o gicle principal, nem o gicle de lenta, não mexeria nem no diar, porque o carro está muito bom. A carburação, ela já vem bem próxima do acerto. Mais do que o próprio acerto da carburação, a gente faz esse vídeo em 2015, mas o que eu acho mais fantástico em 2015, além da gente ter, vamos dizer, uma alternativa a um carburador italiano, que seria uma fortuna, você tem hoje uma, vamos dizer, uma cópia perfeita e melhorada ainda da peça original, um acionamento novo sem folgas, borboletas sem folgas, eixos sem folgas, dá para a gente perceber a precisão no funcionamento de todo o conjunto, tá? Mas mais do que tudo isso, uma coisa que não existia nos anos 80, na época que eu comecei a me interessar por isso e que hoje existe, é, por exemplo, aquele folheto que vem, ou então o vídeo da Amp, falando, olha, a gente está usando o gicle tal, o gicle 115 principal, o gicle 200 de ar, o setup para você montar a carburação dupla, ponto de partida, para a carburação simples, a gicle muda e eles passam a informação. Eu amarguei muito no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente, a nossa maior dificuldade, a gente tinha vontade, a gente queria aprender, a gente não tinha acesso à informação. Então, tenho saudades daquela época no sentido de ser uma época fantástica, mas em relação à troca de informações, a gente está vivendo o melhor momento de todos agora. Você pode entrar no vídeo da Amp, você vai ter a montagem, a configuração que eles fizeram, você pode assistir o nosso vídeo aqui, que modéstia à parte, eu estou passando boas informações, informações que a gente demorou aí, para não dizer anos, eu demorei provavelmente duas décadas para juntar, pelo menos. Então, quando eu falo para você, olha, eu vou abrir um 3 quartos de volta, então eu usaria o Venturi de 26 milímetros, simplesmente tem gente que vai preferir guardar isso daí as sete chaves, a experiência própria. Eu compartilho a minha porque eu fico feliz de ver alguém quebrar menos a cabeça do que eu, porque eu senti na minha pele o quanto é ruim você ir atrás de uma informação e falar, porra, mas era só isso? Por que esse cara não me falou? Entendeu? Eu amarguei tanto, eu sofri tanto, e na verdade não é dizer que o cara teria feito para mim, a pessoa que só negou a informação, na maioria das vezes os caras nem sabiam o que eu estava perguntando, e eu, por ser moleque, também não tinha noção que os caras não sabiam. Bom, enfim, a gente está aqui em 2015, está eu e a Bianca dentro desse Fusquinha do Mauro, que logo, logo vai voltar aqui, eu fiz o melhor vídeo, eu passei toda, vamos dizer, a informação que faz parte da minha experiência aí na hora que a gente estava fazendo o ajuste, eu espero que seja útil para você, algumas coisas eu acho que às vezes eu, talvez eu repita muito, ou eu me enrole na hora de explicar, talvez não fique tão claro, mas qualquer dúvida relacionada, sem dúvida vocês podem perguntar, claro, não adianta você me falar, tô nela, que ciclagem que eu uso? Eu não sei, precisa, entendeu? Eu estou compartilhando aqui uma estratégia do que você pode fazer e princípios básicos aí de física, pelo menos os que eu assimilei, então agradeço, para a gente finalizar logo, né Bianca, porque a gente está fazendo uns vídeos de carburador muito longos, daria para a gente fazer uns vídeos mais simples, mas aí as pessoas ficam tristes, porque a gente não passa a informação que elas gostariam. Então agradeço, Mauro, pela oportunidade única, não só de mexer nesse carro, de poder instalar esse kit, mas de poder mostrar para as pessoas. Rodolfo, por tudo que, todas as peças que sempre nos forneceu e nos fornece aí no momento que a gente precisa, antes da gente espirrar, ele já está com o lenço na mão, ele já sabe o que vai vir próximo, mais até do que a gente, pela própria experiência enorme que ele tem, e agradeço de coração a todos vocês, de certa forma, eu tento compartilhar o meu conhecimento como uma forma de agradecimento para vocês, em troca simplesmente de absolutamente nada, de saber que, de repente, essa troca de experiências que eu vejo nos comentários, que ela é sempre bidirecional, porque o pessoal participa bastante, isso daí é o que torna, eu acredito, que o nosso canal diferente dos demais. Muito obrigado, então, a todos, obrigado, Bianca, pelas filmagens, desculpa pelos barulhos infernais que você passou, e até o próximo vídeo, dessa semana mesmo, provavelmente, e desse Fusquinha em breve. Até mais! E aí E aí Obrigado.